Música As chuvas continuam em todo o estado de Sergipe. Nesta sexta-feira, dia 3, a previsão é de chuva com possibilidade de trovoada em grande parte do estado. Nesta manhã, os moradores do sertão sergipano foram mais uma vez surpreendidos com chuvas fortes na região. No povoado Boa Sorte, em município de Nossa Senhora da Glória, um homem e uma motocicleta foram arrastados pela intensidade das águas. Aqui pessoal, o único acesso que tem para ir agora, para a volta e a Aparecida, Reinaldo e Júnior do Calideia. O rapaz foi passado de moto aqui, a água carregou o rapaz com moto com tudo. Já na capital sergipana, a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva com ventos fortes durante toda esta sexta-feira. Vale lembrar que a orientação da Defesa Civil é que a população não se abrigue debaixo de árvores e que não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Abertura 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 Abertura